Oi gente, tudo bem com vocês? Caixinha da Avon Campanha 4, um pedido pequeno, essa aqui é a visão. Eu pedi esse chinelo aqui para o meu esposo, da Catargo, vou mostrar para vocês, tá? Aqui aquelas toalhinhas de geladeira, olha que estampa mais linda, eu acho que é plástico. Esse aqui, gente, é aquela faixa, né, para pôr no cabelo, vai ter como abrir, aí eu vou mostrar como as detalhes para vocês. Aí está na promoção dessas mini espátulas, né, que são mini mesmo, bem pequenas, viu gente? Tem essa aqui, a colherzinha, essa é a espátula, vou ver grudada aqui, e essa outra espátula. Olha que bonitinha, mas bem pequena. Tem três Roulon, sem perfume, pedido de cliente. Esse aqui dá um dute. Eu pedi para mim esse reparador de pontas, ultraliso, que é o meu preferido, e pedi para mim essa pomada. Gente, como ela é pequena. Olha que bonitinha. Essa pomada aqui, modeladora. Não é uma pena que ela saiu do catálogo, só foi na campanha 4, né, que ela estava. Diz que é muito boa a indicação da minha amiga Fátima. Um beijo, amiga. E pedi essa escova aqui, que estava com um precinho ótimo. E aqui são as revistas da campanha, acho que 5. Deixa eu abrir a sandália aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, gente. É felpudo, tá? Tem esse detalhe aqui, rosa. Bem macia. Muito linda, viu? Aqui, ó, está o chinelo, né, do meu esposo. Acho que foi lançamento nessa campanha, né? Gente, essa escova aqui, ó, estava com preço muito bom, mas ela é bem fraquinha, viu? Bem fraquinha mesmo. E aqui é o chinelo, tamanho 41. Olha que lindo, gente. Bem confortável, viu? Correia dele de couro. Tem a marca aqui da Catargo, né? Olha só. Levezinho, viu? Parece ser bem confortável. Muito lindo. Então, esses, gente, foram meus pedidos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e tchau, tchau.